O tempo vai passando e infelizmente muitos superstars da WWE vão parando e terminando suas carreiras. Muitos deles nem sequer conseguem ter um último combate especial pelo fato de terem que encerrar as carreiras por conta de lesões. É por isso que hoje eu trago pra vocês 5 superstars da WWE que mereciam ter tido um último combate. O primeiro da nossa lista com certeza tem que ser Daniel Bryan. Daniel Bryan teve que abandonar o título mundial em 2014 por conta de uma lesão. Em 2015 ele retornou e conquistou o título intercontinental, mas infelizmente teve que abandoná-lo de novo por conta dessa lesão. E no ano seguinte para piorar, Daniel Bryan teve que oficialmente abandonar sua carreira no wrestling. Depois disso ele foi escolhido como General Manager do SmackDown Live, da qual é até hoje. Mas sempre fica aquele gostinho de ele ter um último combate, uma despedida, algo que ficasse marcado. Alguns tem várias dreammats com ele, Kurt Angle contra Daniel Bryan, Daniel Bryan contra Egg BK. Mas a principal que mais comentam é The Miz versus Daniel Bryan. Afinal até hoje durante os shows do SmackDown os dois trocam farpas. E mesmo agora que The Miz está fora do show do SmackDown, ele ainda faz referências ao seu arqui-rival, copiando os golpes do mesmo. O outro da nossa lista é Vince McMahon. Sim, o tio Vince, presidente da WWE. Tudo bem que ele nunca chegou a ser um lutador oficial, mas ele merecia ter uma última luta assim de despedida. Seus combates na maioria das vezes eram sem desqualificação, na base da briga de rua mesmo. E seria interessante vê-lo um dia fazer um último combate com alguém. Talvez algum superstar meio jovem e jobber que queira desafiar ele. Talvez o seu filho Shane. Ou por que não um dia enfrentar Dana Wyatt, o rival do UFC. E falando em UFC, o próximo da nossa lista é um superstar que foi para lá. Se a Punk de fato merece ter um último combate na WWE. Você gostando das atitudes atuais dele ou não, tem que admitir que ele foi um dos mais importantes nomes da PGR e do título mundial. Seria interessante vê-lo um dia na WWE realizando alguns combates. Inclusive, apenas um último já seria suficiente. Existem diversas Dream Mets envolvendo ele. Principalmente um combate de Sean Punk e AJ Styles, já que um que se considera fenomenal e o outro o melhor do mundo. Ou quem sabe um combate apenas de despedida clássico contra John Cena, já que foi seu principal antagonista. Mais um que merecia ter tido um último combate é Stone Cold Steve Austin. Tudo bem, ele teve contra The Rock, ele perdeu. Mas muitos não conseguem aceitar porque já faz muito tempo. Com o passar dos anos, muitos ficaram ansiosos para um dia ver Batista contra Stone Cold, John Cena contra Stone Cold, Stone Cold contra Brock Leather, Stone Cold vs. Roman Reigns. Entre outros combates que renderiam de fato o evento principal da West Romania. Mas o mesmo fisicamente está acabado, então é quase impossível que ele possa voltar a lutar um dia. E por último na nossa lista, Sting, o Vigilante Sting, que demorou muito para ir para a WWE. E quando foi, teve dois combates. Um contra Triple H e o outro contra Seth Rollins. Contra Seth Rollins, infelizmente, ele acabou se lesionando e essa lesão fez com que ele se aposentasse. O mesmo já entrou para o hall da fã, mas muitos gostariam de ver ele ter um último combate na empresa. Existem diversas opções que muitos sonham, mas com certeza a que todos concordam é ver Sting frente a Undertaker um dia. É uma Dream Edge que foi criada faz muitos anos, mas infelizmente não veremos isso nunca mais. E foi esse o vídeo de hoje galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se não são inscritos. Um abraço, até a próxima e fui!